Ela é tão certa, assim discreta Gostar da malandragem Bagunça o meu cabelo Me rouba mais um beijo E eu vejo a bela dançar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Faz o tempo parar E deixa sua presença no ar O ar que eu respiro O ar que me inspiro Parece cessar Testoa meu rumo Confunde o meu mundo E me deixa feliz Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Ela é tão certa, assim discreta Gostar da malandragem Bagunça o meu cabelo Bagunça o meu cabelo Me rouba mais um beijo E eu vejo a bela dançar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Dançando faz o tempo parar E deixa sua presença no ar Amém. Amém.